Oi, oi, galera! Tudo bem com vocês? A gente está iniciando hoje mais um episódio do nosso podcast Bom de Papo. Foi gravado o último episódio do podcast Bom de Papo deste semestre. O programa integra um projeto de extensão realizado com alunos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Anísio Teixeira, sob a orientação do professor Maurício Miranda. A ideia é que os alunos, desde os primeiros semestres, já comecem a aplicar os conhecimentos e consigam produzir algo prático que dê algum retorno para a sociedade. O podcast é produzido e apresentado pelos estudantes de comunicação que desempenham um papel fundamental em todas as etapas de construção do programa, desde a concepção do cenário até a seleção dos entrevistados e a transmissão, oportunidade para aplicarem na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Bom, eu acho bem interessante a forma como o curso de jornalismo e de comunicação da FAT tem pensado em propor esse diálogo entre prática e teoria desde o início do curso. Então, desde o primeiro semestre, a gente com essa preocupação de produção, de entrevista, essa correria mesmo que a própria profissão disponibiliza. O podcast é uma novidade, então essa mobilidade que os professores têm pensado para colocar a gente em várias situações realmente é bastante interessante, tem me trazido bastante fôlego para a disciplina para o curso. O programa vai ao ar toda terça-feira às 18 horas e os vídeos estão disponíveis para visualização a qualquer momento no canal do YouTube Podcast Bom de Papo. Eu já tinha uma vontade antiga de fazer um podcast.